Bom dia a todos, bom dia a todos os colegas e a todos os colegas do FAD, vamos iniciar no FAD a sessão do processo de memória ordinária, o primeiro ponto é a apresentação do relatório do FAD, o FAD, o FAD, o FAD, o FAD, o FAD. O FAD, o FAD. O FAD, o FAD, o FAD. O FAD, o FAD, o FAD, o FAD, o FAD. O FAD, o FAD, o FAD, o FAD. O FAD, o FAD, o FAD, o FAD, o FAD. O FAD, o FAD, o FAD, o FAD. O FAD, o FAD, o FAD, o FAD, o FAD. O FAD, o FAD, o FAD, o FAD, o FAD, o FAD. O FAD, o FAD, o FAD, o FAD, o FAD. O FAD, 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 o FAD. ele termina caindo em bem mais dois, porque o Brasil paga em bem mais dois. As diárias, por exemplo, dos senhores e das pessoas, os servidores que vieram, ele nunca é paga. Eventualmente pode ser paga um ou dois dias depois, conforme o horário da transmissão da ordem de pagamento por ano. E quando acontece no final do mês, invariavelmente cai em um lançamento a regularizar. Eu queria chamar a atenção para a situação do orçamento. Quando a gente iniciou o exercício, nós estávamos com 1 milhão e 93 mil nas duas fontes, que eram fonte 100 e fonte 113. Conforme a gente tinha comentado na apresentação anterior, no final de junho, a Secretaria da Fazenda, em função do normativo do Serviço Financeiro Nacional, pediu que nós fizéssemos uma adequação nas nossas fontes. Então, tudo que passou a ser recebido pelo Fage, como fonte de recurso próprio, passou a ter uma numeração nova, que foi a fonte 156. Então, a gente derrubou os recursos da fonte 113 e passou a usar essa nova fonte, e aí provocou aquela mudancinha ali que a gente está vendo, ou seja, ele fez um ajuste. Na fonte 100, nós recebemos recursos da DG, ou seja, a DG, por conta dessa alteração, transferir os 160 mil para o Fage para fazer o pagamento de custeio momentâneo no momento que estava regularizando essa situação, porque não tinha recurso. Então, logo no início do exercício, a gente fez essa transferência. Na fonte 113, então, nós tivemos uma redução de 499.115,80. Lembrando que o valor inicial dela foi 523. Por que a gente não reduziu, então, o 523? Porque antes dessa determinação, nós já havíamos feito liquidações no valor de 23,844,20. Então, não tinha como estornar essas liquidações, efetivamente já estavam pagas. E aí ficou essa diferença entre 499 a bater. Aí entraram recursos na fonte 156,00, no valor de 504.932,00. Então, um ajuste nesse valor. Para compensar essa diferença, nós temos lá em haver 28 mil reais, aproximadamente, que são créditos de entradas novas que vão entrar com os recursos do excesso de arrecadação. Então, essa conta está sendo alimentada pelo excesso de arrecadação. Então, esse valor vai ser recurso. Agora, a gente vai querer fazer, solicitar esse pedido para a CEPAM? Porque se a gente usar como excesso de arrecadação, 28 mil, que a gente vai usar ali, a gente vai ficar terminando ficando com o recurso parado, que ainda não é 313,00. Aí, no ano que vem, ela vira 356,00, que é de superávit financeiro, é de 608,00. Que fica aqui, né? Essa junta por de lá, e a gente pode... Mas, de lá, tem uma possibilidade de usar, e os programas é melhor deixar lá. Para você ter alguma coisa que vai precisar usar, é que vai ter uma conta. Não, eu acho que não. É melhor deixar lá, porque lá vai tirar tudo de vez, vai precisar. A gente vai terminar a última essa, não vai ter... Vai sobrar quanto, 28? É, porque arrecadou... Está arrecadando, né? E quando a gente fez a mudança da junta, eles não aceitaram mudar o valor fechado. Então, ficou faltando ainda esses 28 mil, que agora já arrecadou. A gente pode pedir com mais cenas de arrecadação. Não vai ter nenhum nada que vá chegar a 28 mil, ainda que tenha algum modo de arrecadação. É, que deve ter um saldo, tá? 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 Aproximadamente. É, para usar o que ainda... O risco de pedir, é pronto, vai. Para usar, é. Bom, na execução da orçamentária, nós tivemos 896 mil empenhos e 673 mil 904 em liquidações. Ou seja, nesse momento, nós temos um saldo de 362 mil reais. Ou seja, uma execução de 71,12%. Vale lembrar que a Cefalhas e a Ceflan, quando analisam o orçamento, eles analisam pela liquidação. Por isso, a nossa preocupação é incorrer para liquidar todos os empenhos que foram feitos para não perder resultado, para se dizer. Agora, o que a gente verifica é que, efetivamente, esses valores foram liquidados em função dos empenhos que tinham sido feitos em termos de congressos e eventos outros e que, efetivamente, já se efetivaram. no final do exercício, quando a gente for usar, a liquidação vai estar muito próxima da execução, como a gente já deve ver aqui, inclusive, aqui. A diferença entre empenhados e liquidados está na faixa de 100 mil reais, muitos deles incluídos em função de livros e notas que estão no processo de pagamento. A maior despesa de empenho que nós tivemos até agora foi de passagens e locomoção. Ele depois segue serviço de pessoa jurídica, que são exatamente pagamentos dos empenhos de congressos, eventos e tudo mais. não, diárias e depois diárias. O primeiro foi passagens e locomoção, depois vem pessoa jurídica, pagamento da pessoa jurídica e depois diária 43 mil na fonte 100. Agora, somando a fonte 100 com a fonte 156, o valor das diárias fica em segundo lugar, que passa a significar 200 mil reais, aproximadamente. Agora, só para lembrar, o material permanente, ou seja, compra de livros e etc., nesse momento, nós estávamos com orçamento de 150 mil e, conforme demonstrado ali, com a reserva em um saldo de 149. Entretanto, esse material já, na época, estava em licitação. Isso já se confirmou, 92 mil reais em compra de material, de forma que esse saldo aí também já foi, ou seja, já não foi mais. Ou seja, no exercício, efetivamente, até o momento, nós estávamos com 75,8% de realizado, ou seja, a execução está de 75,8%. Apenas com uma referência, se nós pegarmos a posição de hoje, nós estamos com 94,7%. Esse saldo não é exatamente o fraude. De forma geral, os dados que a gente tem, que estão representados no relatório, são esses aí. E aí, eu fico acompanhando para trás. Só um detalhe, se nós formos analisar para onde nós direcionamos o recurso inteiro de um homem, de credor, a empresa que mais recebeu empenho foi a... A empresa que mais recebeu empenho foi exatamente a Marfly, que era a empresa que prestava serviços de passagens aéreas, que foi substituída pela Allianz. E, individualmente, a gente tem pagamentos bastante divididos, ou seja, empresas que fazem congresso, administram congresso e tal. Então, de forma geral, a gente tem essa situação. E agora, depois é esse, que tem o Congresso Nacional na ADEP, né? É, a ADEP... É, a ADEP. É, a ADEP. Se a gente... Depois a gente vai apresentar, inclusive, no fechamento do exercício, porque é o momento consolidado... Quando a gente tem o momento consolidado, aí a gente apresenta todos os detalhamentos de distanção e credibilidade. Só no final, por favor. É, obrigatório. Pode conseguir, né? É. É. Vamos ver. Quem? Me chama. Me chama. Me chama o sinal. Tá. Me chama. Tá. Então pronto. Então, o... Alguém tem algum questionamento pra fazer? Não. Então, o relatório, o que quiser aprovar. Ponto 2. Processo Final 827242, de autorização da Autoria do Dr. José Ghear. o congresso estadual, até o encontro estadual da pessoa de público da infância. Bom dia a todos e a todos os conselheiros e os colegas que nos estão assistindo. Eu queria só explicar esse processo aqui, que está como um encontro em infância e juventude, porque na verdade o processo principal que era justamente para aprovar o congresso, o pedido de congresso apresentado pela coordenadora da infância e a doutora Gisele foi aprovada pelo FAG, que era para trazer palestrantes para todo o Brasil, todos eles, pessoas públicas, inclusive abriram mão e dão a aula e só teremos custo com passagem e hospedagem. E, posteriormente, a doutora Gisele pediu a convocação dos colegas do interior que atuam na área da infância, porque o congresso tinha que ser para todo mundo. E aí, justamente nesse processo aí, que é o valor apresentado com passagens e diárias, o lançamento atual fica quase 150 mil, aproximadamente 150 mil. Só que, já agora o relatório apresentado, o saldo disponível do FAG não possibilita que a gente pague essas passagens de hospedagem esse ano. E, então, a proposta, inclusive, da própria coordenadora, de que a gente aprove para que o próximo ano, que já é regulamentado aqui pelo FAG, que o próximo ano haja o congresso, tanto com os palestrantes como com a convocação. E aí é isso que a gente vai discutir ali agora, se é possível a gente já deixar aprovado e deixar já o valor reservado para o próximo ano. Existe uma previsão de pagamento, um valor de 149 mil. Isso totaliza cerca de 78 detensores do interior com passagem. Hoje, as passagens de hospedagem são muito caras. Então, eu acho que como gestante poderia deixar esse valor já reservado e, mais na frente, ela faria um novo pedido para ver justamente a quantidade de defensores, a quantidade de... Até que poderia convocar defensores do exército para poder, onde tivesse melhor esse evento. Deixar aprovado como valor máximo esse apresentado na sessão de hoje. E, provavelmente, vai diminuir, né? Isso vai diminuir, mas volta com o valor máximo. Nesse valor aí, isso, além dele, o que a gente já aprovou que foram as passagens aéreas e a hospedagem dos palestrantes. Quatro palestrantes que a gente não utilizou esse ano. É que também vai ter que trazer uma nova planilha porque as passagens vão mudar o próximo ano. Os palestrantes, a gente não trabalha na hora-aula? Não sei. Eles abriam mão na hora-aula. São todos defensores públicos, eles conversam justamente para facilitar. Só seria a passagem, a época ficou mais ou menos em torno de 12 mil. Passagem e a hospedagem. Mas aí a gente também deixa para fazer a cotação mais próximo. Mas deixa aprovado o congresso com a convocação. Eu gostaria, sim. A prova aparece nesse congresso, para o ano que vem, para a data mais conveniente e com orçamento, com essa previsão de gastos para todos os professores que atuam na infância titulares. E aí o número de vagas é 78, que é o processo, certo? E com diárias e passagem aérea para S78, correto? Na realidade, sim, permite o 150 mil está com diária e passagem terrestre para o S78. Então, se a gente aprovar esse pé, teria que vir um novo orçamento para ser deliberado como faixa. Porque pode ser, se for menor do que o P, mas se for maior. Então, a prova vai ser nesse montante, nessa configuração à venda da mudança orçamentária, de custos do projeto... A gente aprova esse valor máximo, mas o orçamento a gente dá até porque isso varia bastante. Tem defensores ou que não vêm, ou outros que preferem vir o carro, que vem com os amigos dividindo. Então, assim, é o valor máximo, mas pode ser que seja, consiga reduzir, pagar passagem aérea para os que necessitam mesmo. E não são tantas cidades que tem avião também, né? E não impede que depois haja uma nova liberação do bote. Então, nesse ponto, segue nesse ponto aprovado, o valor desse teto, desse esteto. Então, o definimento do pleito, o seminário a ser realizado em 2020. Obrigado, a oportuno. E daqui a oportuno, assim. Eu vou tecer, assim, com o valor... Com o valor previamente estipulado de R$ 150 mil. R$ 149 mil. R$ 149 mil. R$ 179 mil, R$ 178 mil. E a vida, a operação orçamento é isso? Que seja, novamente, apresentado a conselho. A desalajamento. Bem como o que foi das horas... As passagens aérea e hospedagem nos palestrantes, né? Sem prejuízo. Sem prejuízo. Sem prejuízo de autorizar o processo do valor dos palestrantes. Bora lá. Então, o item 3. Terminado em R$ 149 mil, R$ 149 mil, R$ 159 mil, R$ 149 mil. Conhecendo, tanto essa diretor ambiental humanístico, vou falar todas porque são duas parecidas... Ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 3... A de Ciências Criminais e a da Revista dos Tribunais. E a IBDFAN também. Algumas a gente já tinha até trazido aqui por faz, já tinha para aparecer, mas por conta da possibilidade de a gente fazer uma assinatura de uma plataforma mais ampla, alguns processos foram suspensos. Como mês passado a gente avaliou que, neste momento, por questão orçamentária, não seria interessante fazer a assinatura desse portal. Eu trouxe aqui para a gente aprovar ou não a renovação dessas revistas. E o próximo ano, antes de finalizar o vencimento, eu me comprometo a trazer uma nova proposta dessa plataforma ampla e a gente analisar se vale a pena a gente aprovar ampla porque aí reduz essas assinaturas individuais. Mas, por ora, nós estamos com essas revistas vencendo e os valores. O que é que eu tenho aqui? A DAU Diretor Urbanístico, 1.190. A de Ciências Criminais, 2.080. A Digital Aprovil, né? É aquela... 2.596. A do IBDFAN, 840. A observação de acordo? Então, de acordo da aprovação do item 3, 4, 5, 6. Item 7? 7, 8. 7, 8. Processo 93-1953, que é em minha autoria, que eu vejo que me abstei, e Processo 93-1993-10, que é evito de assassino, da inscrição. É só da análise, ela pediu as passagens e eu acho que ela só está pedindo diário, não é? Não, a inscrição. A inscrição, ela foi pela alguma parte que foi pela breve. Isso, então, ela estava com inscrição, estava com ela como eu estou bem. Porque se fosse diário, a gente não podia autorizar. E os R$600,00 o dela? Porque eu escrevi R$750,00. E eu a inscrição. É, para vender ao diário. Ah, o diário, é verdade, é verdade. A Donila me ligou e ela pediu isso para ela, é verdade. As passagens que ela fez pela breve. Verdade, desculpa. A inscrição do R$7,00 está de acordo com uma deliberação anterior, certo? A gente trouxe, no mês passado, alguns defensores que a gente aprovou, os defensores que fossem participar da tese prática e que fossem aprovados, a gente ia ressarcir. Além disso, ia pagar as passagens e a diária. No mês passado, algumas pessoas fizeram o requerimento já de reembolso, tanto da inscrição com o pedido, a gente autorizou as passagens e a diária e o pedido da inscrição, da devolução, a diretora do financeiro disse que só poderia compensar após a comprovação da participação. A gente tinha uma participação. Então, nesse ponto aqui, não teve problema nenhum, não me botou pelo doutora Fabiana, porque eles vão comprovar agora a participação. Doutora Fabiana não trouxe, no mês passado, o pedido dela de diário. Quando ela foi fazer o pedido para a coordenadora da capital, a coordenadora da capital não tinha ciência, até porque o Fágio não informou, porque ela não fez o pedido. Só que aí a coordenadora autorizou a diária dela, porque não tinha como o Fágio deliberar que ela pediu no dia de ir. E aí ela pediu só para a gente ratificar o pagamento, a diária não vai ser compensada na área, ela já recebeu o diário. Então, no mesmo sentido da deliberação que foi utilizada para autorizar o item certo, 27, então ela teria direito à inscrição e a diária. Como a diária já teria sido paga, a DG pagou, então como ela teria direito, porque ela foi selecionada a diária, então está sendo reembolsada a DG. Então, 27 pela humanidade, minha extensão, e 88 pela humanidade. É só lembrando que a doutora Fabiana não deu passagem, porque ela foi pela década, igual ao Firmiano também. É um seminário que vai ter, né? Então, eu vou conseguir o menino que, então, eu vou conseguir o menino que Doutora Fabiana, estou dizendo assim, aquele momento, porque ela recebeu o convite, né? Mas já várias vezes a quem já deliberou, a inscrição não pode ser direcionada para o requerente, salvo se tiver, por exemplo, um projeto que for selecionado. No caso dela aqui não é isso, ela foi convidada para participar, que é um seminário internacional de moradia para pessoa em situação de rua. Como ela é referência nessa matéria aqui na Bahia, ela sempre recebe o convite, mas algumas vezes ela já mandou aqui, inclusive ela está ciente disso, de que a gente, que disse que ia aprovar, não pode direcionar para ela. E ela participa de forma igual com os demais defensores em relação à participação do sorteio. Então, a despesa que a gente fez a conta para, como se fosse um defensor, né? Com a diária, né? E a passagem. Se for incluir o interior, aí varia um pouco as passagens. Então, vamos botar no máximo a mais, aí aumentaria 2 mil, que são as passagens mais caras. Se a gente for colocar um defensor para abrir para o interior também. Então, seria a paridade, né? Se a gente for abrir uma vaga para a capital também, se houver dinheiro, abrir para o interior também. O custo não vai ser tão mais alto. Há a possibilidade? Sim, ainda tem salto. É, dá uns 2 mil a mais, né? Você falou? Sim. Então, seriam 2 vagas, capital e interior, ou outra? É, uma para a capital e outra para o interior. Agora a gente vai direcionar para todo mundo com quem atua na população, né? Toda liberada, você falou? Sim, uma vaga na capital, outra no interior, destinado a quem atua com a população. Aprovado nesse sentido. Item 10. Item 10, aí pode avaliar, não tem problema. É, é isso que eu ia falar, porque na verdade... É o item 18, é o lançamento da cartilha terminada em 91445, da Projetora Cláudia Ferraz, Cartilha do Direito do Pessoal com Deficiência. E está casado com o evento do Projeto Melo-Deste, a 2597-24, que é a participação do evento do programa de promoção 21, com a parceira da EPEC, com o Projeto Municipal de Direitos de Deficiência. É, esse é o pedido da Dra. Cláudia e Dra. Eva, né, que é a coordenadora de Vezes Humanos, a Dra. Cláudia é a defensor, que atua com essa temática, inclusive ela é titular nesse Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência. Então o Conselho vai fazer um evento aqui em Salvador, aberto inclusive para defensores, profissionais, qualquer profissional que atua com essa temática. Aproveitando esse momento que vai vir diante de todo o Brasil, do interior do Estado, de todas as pessoas que trabalham com isso, Dra. Cláudia e Dra. Eva, que estão elaborando a cartilha, elaboraram a cartilha de Pessoas com Deficiência, vão fazer um lançamento no dia anterior, para justamente trazer essas pessoas também para participar. Uma cartilha muito, muito linda, muito mesmo, a cara da defensoria, as pessoas mesmo que a gente atua. Então, já aproveito para parabenizar por esse trabalho, a Dra. Bianca também, acho que é uma das autoras da cartilha. E o lançamento da cartilha vai ser no auditório da nossa escola, acho que a participação de todos vai ser de suma importância, porque é um trabalho muito, muito importante, porque acho que é a primeira cartilha nessa amplitude que está sendo feita. Esse processo, Dra. Cláudia, ela convidou palestrantes pessoas com deficiência. E essas pessoas não viajam sozinhas, né? Ela precisa ter um acompanhante. Então, na verdade, ela pede passagem hospedada para a palestrante e a mãe, que é acompanhante, e mais diária, porque essas pessoas precisam ter um tempo para fazer as suas necessidades. Então, um dia não daria para ela se deslocar e já fazer a palestra. Algumas palestrantes também abriram, inclusive, abriram mão da hora-aula. Pediram só a passagem e a hospedagem. Ficou o valor? Ficou o valor? Ficou o valor da estimativa? Deve ter visto, porque isso é uma restauração de nós. 25. Isso, porque ela teve que acrescentar o número 18. Isso aí. 25, com as horas-aulas de duas palestrantes e as passagens e a hospedagem delas e dos acompanhantes. Inclusive, eu estava até falando aqui com o Dr. Renato, a gente estava com a dificuldade de achar um hotel com essa capacidade de receber aqueles que precisam ser adaptados. Os hotéis mais molos até têm, mas os antigos não têm. Por isso até que demorou um pouquinho, porque ontem Joyce ficou até de noite tentando finalizar isso com o hotel. Já conseguiu para um, mas acho que vai conseguir para outro também. Mas a importância desse evento, inclusive, uma defensora também que vai falar, que é a Dra. Arias Nay, a nossa colega que também tem uma história de vida muito bonita com o filho dela. Então, assim, o público alto mais vai ser aberto para todos os defensores, servidores, estagiários, todas as pessoas que têm, que tiver interesse nessa temática. E aí, 25, 813. E aí que vem o outro, o Dr. Pedro juntou, que é o evento de promoção de 21, que é a parceria da defensoria com o conselho municipal. O conselho formado pelos conselheiros, a defensoria faz parte, foi um assento lá e ficou de cada um trazer, fazer uma contribuição para fazer esse evento. Até para a nossa lei 26, a escola pode fazer as parcerias, constituições públicas e tudo para o desenvolvimento da atuação dos defensores e servidores. Então, o que é que come a defensoria? Pagar mais uma hospedagem para uma palestrante, que já vai estar aqui no nosso evento, para o lançamento da cartilha. Como ela está acompanhada da acompanhante, ficaria R$ 400,00. A diária. A diária. Ivan? O que? Amanhã? Hoje é quinta. É amanhã sexta. Então, vai ficar, o total, R$ 26,00. R$ 200,00. R$ 200,00, mais ou menos. R$ 200,00. Bem, o valor é alto, sem dúvida, não sei se o meu problema é evento, mas a questão da... Você vê como é difícil você fazer um projeto de iluminação relacionado ao ar portador com deficiência. É sempre um gasto que acaba inviabilizando nas instituições esse tipo de projeto. Já tive a oportunidade de comparecer em um evento de uma instituição que fez um evento sobre deficiência e fizeram no primeiro dado. Os cadernos não puderam subir. Quer dizer que até a estrutura dos serviços públicos são destinados a não dar isso a certo. Eu acho que isso aqui estaria numa vara situação de certa modalidade. Vale a pena. A gente nunca teve uma ação destinada. Eu acho que está envolvendo outros órgãos públicos, no caso, o Conselho Municipal, que é um fórum importante relacionado à deficiência. É um orçamento de uma cartilha. Esse projeto não pode ser visto isolado, apenas da cartilha. com esse valor, ele tem que ser casado juntamente com esse agente do mundo. E é o fomento que a gente está dando para a sociedade nesse sentido. Porque se a gente não pronunciar essa vida dessa personalidade, certamente o município, o Conselho Municipal não iria trazer. Então, a gente vai dar o... Como é que pode se falar? A instituição que vai acabar realizando de forma bem efetiva essa... essa valorização. Só aproveitando a sua fala, Dr. Pedro, que é uma ressalva muito importante aqui, a preocupação de colocar palestrantes justamente as pessoas, ou seja, o lugar de fala. não vai ouvir alguém falar por ouvir dizer o que é que passa, mas vão ser as próprias pessoas, palestrantes, inclusive uma que tem um doutorado nessa área de saúde, quer dizer, com a capacitação, mostrar a dificuldade que ela tem, inclusive, para fazer um... o doutorado, dar o estudo dela até o doutorado e vai incentivar outras pessoas a alcançar isso. Então, essa lei de sotaque, eu vou fazer essa ressalva aí de que todos os palestrantes têm essa... Então, eu... Alguém tem mais a falar alguma coisa? A respeito, então... A respeito do item 18, aprovado, na cartilha. Item 10, também. Então, a prioridade do item 8, item 10, aprovado. Item 11... Acerca do... Bom dia, perguntas, né? Os presentes, os colegas que estiveram assistindo, acerta do item 11, eu arrumo o impedimento para a deliberação de se tratar de pedido aleginário da congelaria. 21 e 27.833, o autor do doutor Ignacia, sem o efeito da comissão de livros. Doutora? Foi uma solicitação pela congelaria para... de livros, né? Que tem na temática própria da congelaria. E o valor votado ficou em 1.038,13. Então, como a gente já tem, inclusive, contas para os defensores solicitarem livros para as suas atividades, também a congelaria tem também direito, né? De fazer a... A atividade financeira. A atividade financeira, né? É... Tem... Sabia? Não? De acordo. Então, a humanidade é aprovada a admissão. Item 12, que é o ponto número... que é o processo de 80, no processo de 47, que é o projeto... é do... É o sem-debate aqui? É... São dois em um. É o sem-debate e ela vai fazer um seminário sobre o AI-5, né? É... A comemoração do AI-5. O que é o AI-5 e o AI-5? E o sem-debate? Que é esse? É... Que mudou... A gente se repete, o AI-5? É... O AI-5. É, o AI-5. É, o AI-5. E o sem-debate, que também entraram e censuraram para o AI-5, né? A coordenadora de direitos humanos, doutora Lívia, né? Valendo que ele já vem trabalhando em relação à... a questão de capacitação, em relação a... eventos históricos e tudo. E... comemoração... comemoração entre asmas, né? Relembra-se do AI-5, para relembrar, na verdade, os problemas que aconteceram naquele período da ditadura, a ONU dos Direitos Humanos está fazendo um dia de... de eventos. Um seminário, um turno, que vai ser lá na escola superior, e vai ter, depois, o sem-debate, no mesmo dia, com a continuidade do mesmo tema. Que é o que mudou e o que se repete, né? Então, não vai trazer a história do que foi e a possibilidade que a gente viu recentemente de algumas pessoas trazendo de volta a possibilidade de atos como aquele da ditadura. Então, ela solicitou a protecção dos cartazes, certificados pela escola, o carro, divulgação, certificado da medalha, pelas débit, certificado, e também passagens e hora-aula de robôs ao estando. Se robôs são baianos, não vão cobrar, e nem vai ter gasto por passagem. Então, a diretora livre, ficou gasto em torno de 6 mil. 632. 6 mil, o treinador sabe de qual, porque ela anota tudo. vai pagar a hora-aula, né? É, de algumas pessoas, outros não. Vou abrir aqui. Desabri no mão. Vai ser nos dois, nos dois turnos. De manhã, que é o seminário, né? Que tem a certificação pela SLEP. Então, vai ter hora-aula aqui de... de quatro pessoas. Cinco, na verdade. Duas horas-aulas para cada um que vai palestrar de manhã e de tarde. E tem a passagem aérea, porque duas de Fortaleza e uma de Pernambuco. Então, ficou 6 mil, 638. E os outros que não vão cobrar nada, que são baianos, vão estar aí na tabela de fuxos. Eu vou fazer com a ação, assim, com a verba do Fágio, desse tipo de projeto. Além do processo de número 19, que seria a realização do juiz simulado. Sem excluir no mérito do projeto, mas com o intuito de, não somente, verificar, né? O custo-benefício, já que são projetos que acontecem de forma reiterada com o custeio pelo Fágio. eu vou requerir que seja disponibilizado pela Escola Superior listas de defensores públicos separados de servidores e separados do público externo. Por que eu estou fazendo esse requerimento? Porque, justamente, com esse intuito, eu pedi que fossem disponibilizadas pela SEDEC essas listas para que eu tivesse condição de deliberar. mas verifiquei que as listas estão com o público sem essa separação, com quantitativo de 370 colegas, não sei o certo ou o número correto. Não há como saber quem é servidor, quem é defensor, a não ser que a gente vá no e-mail, né? catalogando e pesquisando o que daria mais trabalho. Então, eu vou fazer esse pedido para verificar se esse tipo de investimento tem trazido retorno, levando em consideração a finalidade legal da criação do FAS. Tanto de outro simulado como de outro debate. E, então, em função desse requerimento, me abstenho de votar. Abstenho de votar. Então, não sei se cabe a minha fazer a liberdade desse pedido, mas... Não, não tem problema, já vai ser... Só esclarecendo, esse pedido tem o fim, já que são projetos que acontecem sempre na defensoria pública. Justamente isso, aferir o custo-benefício em relação ao quantitativo de defensores públicos e de servidores presentes nos eventos. e também verificar se isso tem mais a ver com o paciente de direitos, que é uma função institucional, ou capacitação, que é uma função do FAS. Foi justamente esse o questionamento dos colegas. Mas eu não estou nem me excluindo no mérito do projeto. Eu quero verificar através das listas qual é o quantitativo. Está mais presente sociedade civil, quantos defensores tem, quantos servidores tem, para a gente verificar se efetivamente esse tipo de projeto vai continuar sendo posteado pelo FAS. Tem esse caso aqui, como a gente já também, já está vindo uma sequência, né? De, pois, a venda de tempo para o dinheiro, então, nesse caso, o que vai acontecer é quando o votado está liberado com essa informação, saber se vai transferir essa despedida para o gabinete ou vai manter aquilo. Mas enquanto isso não vai ser a reação final, até porque a gente já errou a sequência de, sim, o debate, já é um projeto muito grande. O que eu acho a respeito? O filme, o benefício aqui, o marido é dentro aqui, você consegue ter uma quantidade grande de defensores. Então, essa lista é fácil de se identificar. O júri, o benefício, muitas vezes, por negato histórico na própria região, você tem, talvez, um público de defensores presenciais mais limitado, mas ele é gravado. Por ser gravado, ele consegue tomar um alcance diferente do cinema, mas isso aí pode ser. Ele é feito no interior também. Mas a realidade, independentemente, se você me permite, se, independentemente de onde ele seja realizado, a gente não tem um quantitativo de defensores separado, entendeu? do quantitativo de servidores, é só isso que eu estou pedindo. Em relação ao público externo, as listas estão vindo sem a especificação. Isso aí, a escola, então, está aprovado e com essa ressalva aí, com o pedido da Cundinoria respeito da lista de presença. Servidores, de defensores. Foi o 12 e o 18. o 19. O 19. Isso. o 12. E aí, a parte do 19, que é o 19. O 19. que é a respeito da realização do juros simulados e palestras de revolta do diálogo na Universidade do Estado da Bahia. É a mesma situação que a gente já tem historicamente sendo feito e também terá a mesma deliteração, não é isso? É. É aprovado com a ressalva da instituição. Com a ressalva, com a ressalva. a restrição e a restrição e a restrição e a restrição e a restrição da colegiadoria e o requerimento, a reforma do requerimento de apresentação de lixo. O processo número 13, terminado em 60 a 20, do Dr. Alivão de Costa, a respeito do mestrado profissional em segurança pública e justiça cidadania. que é o mestrado profissional, que, enfim, hoje a gente encerra, já não sendo discutido aqui no Fage e amadurecido já em algumas sessões, e a possibilidade é de fazer um mestrado na UFMA, nos modos que é feito pelo Ministério Público Judiciário e voltado para os defensores. Então, fizemos a primeira enquete para saber se os defensores tinham interesse, um número bastante significativo, manifestou positivamente, fizemos reuniões com as diretoras, né, do orçamento financeiro e a coordenadora da Agri Contratos com o pessoal da UFMA para ajustar, né, a forma que você fez, trouxemos aqui para o Fage e que foi aprovado no seguinte sentido, que o Fage custaria 50% para os defensores que foram aprovados, né, da seleção, descontado em folha de pagamento e por conta daquela forma da UFMA não poder receber assim como a defensoria receber dinheiro no fim do ano porque ele não poderia executar, ficou as parcelas em, acho que, pagamento em oito meses no ano, né, ou ficou a prestação no total de 17 prestações de 636,86 descontado em folha de pagamento, sem pagamento de diárias e de passagem para os defensores do interior. E aí, na sessão passada, antes de aprovar, a coordenadora pediu que a gente retornasse com essas informações para os defensores para ver efetivamente quem ia ter interesse após saber que o curso será que o curso quinzenalmente às quintas à tarde, quinta à noite, sexta de manhã, sexta de tarde e sábado de manhã. Portanto, é na manhã de... é o segundo que chegou aqui hoje. O curso de provas. E aí, 38 defensores confirmaram a participação oficialmente, mas mais alguns já me falaram e falaram assim, ah, eu não respondi, mas eu tenho direito a participar? Claro, gente, essa enquete foi só para a gente ver realmente se tinha mais de 23 da pessoa desinteressada. Mas vamos abrir para qualquer defensor que quiser participar, porque a seleção é feita pela UFBA, então assim, se você não responder a enquete, mas quer participar da seleção, fica tranquilo que não vai ser restrito a esses 38 que confirmaram. Então, seria hoje aqui só para a gente ratificar o que já foi aprovado conforme essa última solicitação da Constituição. Quanto é que ficaria a principalidade? 636, a metade de três. Essa é a metade. 636. É isso. E 17 parcelas, porque não vão ser as 24. Você aumentou por isso. Pelo contrário, eu participei da comissão da Igualdade para a gente pôr de comparecer e lá antes que discutimos o processo eu apresentei esse mestrado. Todos ficaram interessados e vão entrar ou já entrar e não ser importado para o mistério que eu vou querer a logística para poder reaplicar em toda a defensoria. E eu acho que isso aqui veio com o primeiro o primeiro do Rio de Janeiro do NECA que foi especialização em defensoria pública feita por a filha do Jane. E esse mestrado aqui já era um sonho de feminino na época, pelo menos, da cena de concreto a gente vai abrir para mais que a defensoria estar querendo. crescendo nós que estamos hoje impossibilitados também poder participar então é um beijo. nesse sentido de um mestre que pela luz é muito pesada muito bom. Então assim, estamos aqui na deliberação final, isso? Isso. Alguém tem alguma objeção? O pagamento é sempre ano que vem, não é? É, ano que vem. Então o meu orçamento não vai impactar nesse momento, ano que vem tem um novo orçamento que eu faz. E eu acho que é um... Como a... Nós direcionamos o gasto a receita da atualidade da especialização que foi um evento da escola. Esse mestrado acaba sendo um novo evento da escola no marco para 2020. Então, eu não vejo como... Qualquer objeção aí está provado. Se me permite não só esclarecer mesmo. Esse processo já foi provado, ele está retornando não somente para cumprir o requerimento feito pela congedoria no sentido de consultar os colegas para ver se o quantitativo disponibilizado no contrato seria para ele estivar. Porque se a gente como é um contrato com algo que é fechado não por cabeça é um contrato. Tendo 20 defensores ou 10 defensores o valor seria o mesmo. Então, se não tivesse 23 o custo para a defensoria ficaria maior do que a gente aprovou bem como os defensores porque a gente dividiu na vez foram 20 vagas mais 3 bolsas que a gente conseguiu que fez um rapeio para justamente ficar um pouquinho menor. Então, a preocupação dela era essa de a gente ter que pagar por 23 se não tivessem impositatismo. mas nós temos vários defensores querendo mesmo e é uma delícia a gente vê colegas querendo estudar e se incapacitar enfim o retorno para a defensoria para os assistidos é muito grande. E depois eu deixo no caso. Eu deixo no caso. Estamos aqui no ponto número 14 que é o terminado o processo físico na última 23 do Gil que é o curso de especialização em direitos sanitários. Já, já, oito é liberado não é isso? É, está no fundo do físico assim, esse processo que foi requerido do Dr. Gil a época coordenador da especializada de fazenda pública que é a especialização em direitos sanitários foi aprovada na época duas vagas uma para a capital e uma para o interior mas o curso por questão e logística do responsável não foi realizado. Então agora ele fez a nova proposta para a defensoria para dar continuidade a isso mantendo o mesmo valor aprovado só que a gente precisa autorizar porque fazer a reserva do valor o ano que vem por aluno 11.475 e é 50% no caso de baixo não são dois defensores e aí seria o serviço é o serviço é o serviço é o serviço é o serviço e aí agora vai voltar lá para a gente ver abrir fazer o sorteio para ver quem vai vai ser para 2020 então de acordo então de acordo a aprovação dessas duas vagas o mais sem basta termina em maio de 2021 é aprovada a reserva como é que se foi a aprovação o curso é que foi aprovado só que não pode comparecer certamente com falta de aluno interessado fora da defensoria ele deve ter mudado na nova turma e está pedindo isso a gente vai aprovar a reserva do dinheiro para o nosso curso para pagamento dessas duas vagas pode ser que não ouve novamente por falta de pessoal externo é mas aí a gente vai aproveitar a capital e ter o outro processo número 9302 39 320 e a publicação da revista tem mais que a gente pode ir o outro ah sim isso aqui só vem é não tem é online é online não tem não tem mas a gente tinha que aprovar porque isso está na foi a essas revistas estão aprovadas pelo próprio Fage né se por acaso depois ela quiser uma publicação física é que volta para aqui mas foram 12 artigos então não sei se eles estão em interesse mas a aprovação que já tem o regulamento do Fage as revistas sistemáticas serem online ah é a revista jurídica que é que é publicada mas a gente tem que aprovar porque isso está na declaração do Fage porque aí vai para a SON e as demais e não tem e não tem não tem não tem não tem é isso porque a gente é online mas a gente tem que aprovar a publicação o que passa foi aprovada se por acaso depois os doutorais Gisele é requerente os autores quiseram publicar e que sim que passa para aqui para ser autorizado mas automaticamente é só online então aprovada em 2016 terminado em 5.257 Cristina vou colocar para cá ah não é não é não é não é não é não é Cristina e Jones é não é a solicitação a solicitação do defensor geral que ela tivesse uma programação anual né nas regionais só que não teve como fazer já avaliação do custo hoje então toda vez que elas forem fazer ela vai trazer a planilha como o custo foi aprovado vai trazer só a planilha mas como precisou de uma programação ela trouxe para aqui só para a gente autorizar porque vai ter gastos posteriormente mas não efetivamente hoje o gasto mas aprovar o plano de 2020 o último processo aprovado hoje o último processo terminado dia 8 de junho 5 para a Mônica o semidário desde Cortinando a previdência está ótimo quero parabenizar a gente está com o nome de doutora Mônica aí mas é uma parceria doutora Mônica com a doutora Sinara que é a assessora do gabinete eu tinha solicitado a elas porque é um tema de interesse de todo defensor sobre a reforma da previdência já aprovada quando a gente começou a pensar isso ainda era uma PEC mas ainda assim tem a questão estatual que ainda a PEC paralelo não foi aprovada e doutora Mônica faz parte do prévio nordeste muito com o doutor Pianski e ela junto com o doutor Sinara procurando trazer os melhores profissionais para falar para a gente com a visão específica do que vai nos afetar não está sendo fácil porque elas já rodaram aí acho que está todo mundo querendo fazer essa capacitação elas rodaram aí porque também não ia trazer qualquer pessoa mas enfim a princípio a gente está confirmado dois palestrantes que é Diego Cherule de Brasília tem um defensor público em São Paulo e tem mais um palestrante que está aqui com a definir porque ainda não finalizou não deu a cerveza mas a gente tem que aprovar já aqui porque vai ter custo com hospedagem o valor estimativo de custo podemos ser com o menor se os palestrantes não puder comparecer 7.182 sendo que é vai ser para todos os defensores da capital e do interior que vai ser transmitida com transmissão e vai ser aberto para debate doutora que vai ser a presidente vai ser aberto para debate porque acho que todo mundo quando tem vai ter dúvidas para tirar as pessoas específicas vai ser o dia todo enfim então já pediu porque ela pediu também banda a gente tem que ter uma diva de banda acho que eu pusei isso aqui a mais isso é juiz só está assim 10 reais é o banda não? é só pediu dois banners é é só assim eu tive mas é o muito lindo estava de 8 032 você pegou mas já está aqui a banda já está de junto não? mas esse baluco não dá 8 é então quem botou 8 foi aí não fez você botou 8 de 8 4 722 de passagem 3 110 deve ser de oral eu tenho uma coisa de oral visual física e 200 oral está 1800 tem dois com a mestranca ali ah é que está sem a certeza do outro é melhor fazer aprovar o máximo esse porque se conseguir fechar o outro aprova esse máximo aí pode ser melhor mas se conseguir fechar o outro palestrante então aprovado com a possível contratação do terceiro palestrante com a liga de 8.032 então esgotados pontos eu vou ser enrolajado a sua raça para deixar aqui doutor Raphson o que ocorreu alguém quer se manifestar então doutor Raphson quer se manifestar no seu correio eu acho que você vai ter que ir lá para ficar aí então no lado que quiser não 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 esse daqui esse daqui esse daqui pode ser assim bom dia bom dia a todas e bom dia a todos eu não pude participar da sessão mas fiz questão de vir aqui nesse encerramento para aproveitar e fazer o agradecimento aos nossos conselheiros eleitos para o José Renato para o Dr. Igor que não está presente hoje como tivesse também mas agradecimento pelo trabalho que vocês prestaram nesse período de mandato de vocês acho que é uma unanimidade de todo mundo que passou por aqui tanto nessa nova composição quanto na composição anterior a seriedade que vocês tiveram a responsabilidade que vocês apresentaram e o quanto vocês contribuíam para que o Fag melhorasse cada vez mais assim como tem acontecido em cada gestão sucessiva do Fag acho que cada vez mais o Fag está sendo mais produtivo consegue fazer discussões com um excelente ambiente e elevado com bastante democracia bastante respeito e acredito que além dos conselheiros a contribuição dos conselheiros eleitos é fundamental vocês certificaram vindo os dois vindo do interior para cada sessão servem o posto seguro várias vezes de madrugada para ter que voltar e ir um pouco mais perto mas ainda assim fazendo as noviagens para estar aqui sacrificando o tempo pessoal de vocês sacrificando o trabalho de vocês na atividade e eu espero que tenha sido uma boa experiência para cada um acho que é um bom espaço para começar a interagir com as ações institucionais para começar a entender a dificuldade que administra a defensoria pública a dificuldade que é lidar com os peitos dos defensores dos servidores a dificuldade que é tomar decisões que nem sempre a gente decide exatamente como a gente queria sempre a gente preferia fazer de uma forma ainda melhor mas não dá lidar com as limitações que a gente tem mas acho que o grande processo é o amadurecimento e tenho certeza que vocês saem desse carro com mais maturidade com mais conhecimento com mais atendimento sobre a defensoria pública que fossem entrar e queria aproveitar nesse momento de agradecimento e convidar a atuar a todos pela própria anóloga da defensoria a eleição do FLAG não é convocação é convite então não tem pagamento diário não tem passagem as pessoas vêm voluntariamente votar mas é importante que todos que possam compareçam e votem dois defensores se habilitaram para serem titulares sobreviventes o doutor Claudinho e a doutora Júlia Abreu que são defensores jovens que já demonstram a intenção de participar das instâncias deliberativas da inscrição e acho que só por essa coragem já merece o nosso respeito então eu queria convidar todos que puderem participar votar prestigiar ainda embora se rechar para o único acho importante a votação como reconhecimento e como gratidão aos colegas que se dispuseram a fazer esse trabalho então fico com o convite e fico o agradecimento mais essa contribuição Zé que você e o deram para a defensoria pública além do trabalho que você sempre fizer obrigado e continuem colaborando sempre com a gente posso falar mas deixa você falar no final mais alguém eu quero eu quero dizer assim a tranquilidade que trouxe para mim participar quando eu assomir que a assomir eu me tinha noção da responsabilidade que era o Fágio aqui porque a gente acompanhava um processo ou outro e aí quando eu falo com o Firminano que foi ele falou vai ser super tranquilo você vai ficar tranquilo primeiro que Ivo e Zé Renato traz uma confiança muito grande porque eles são muito criteriosos eles são muito sérios e isso deixa a gente aqui mais tranquilo vamos ter alguém que vai dividir a sociedade com você que vai analisar que quiser ela ter um dinheiro puro isso aí já era uma característica sua eu já sabia disso essa sua preocupação isso é muito importante a gente se preocupar com o dinheiro nosso dinheiro não a gente pode fazer o que quiser mas um dinheiro público ter uma preocupação principalmente a gente que tem pouco e o que eu fiquei bastante feliz nesse período e aí já mais uma vez agradecendo a toda a participação de toda a nossa família como você vê que os colegas hoje procuram bastante a atuação no Fage e a gente não tem dificuldade de achar espaço no auditório na agenda da SNEP e às vezes até aqui no conselho e essa publicidade essa transparência essa preocupação mesmo no Fage todo mundo confia e sabe que vai ser aqui feito da melhor forma para todos os defensores então fico muito feliz de ter participado fico já saudosa mas também feliz porque os colegas que vão com o Fage no próximo ano também são pessoas muito queridas muito sérias também e jovens na instituição que mostra também que tem uma preocupação bastante em que ele contribui e é isso agradeço a sua disponibilidade não é fácil você sair de manhã você vê muitas vezes aqui de madrugada volta e aí fica esperando você que olha o voo quer dizer ficar praticamente dois dias sem ouvir e acumulando as suas atividades porque eu estou fazendo essa parte mas você não além disso da atenção de seus atendimentos enfim então é isso aí obrigado e mais uma vez eu na realidade não tinha muito contato com os colegas porque são do interior e o senhor da capital mas eu gostaria de corroborar as palavras do doutor Ravis e do doutora Soraya e agradecer a vocês dois pela prova de experiências nesse segundo semestre enquanto corrigidora de junto foi muito valiosa a prova de experiência que aconteceu entre a gente obrigada pela disponibilidade de participar em do Fage e mais ainda de em momento algum se furtar a dividir a experiência que vocês têm enquanto conselheiros comigo que entrei na corrigidora nesse segundo semestre obrigada também eu dou as nossas palavras agradecer e dar parabéns para a Renata diferente de Igor já foi conselheiro e durante o conselho ele foi muito sério muito transparente muito correto e aqui nesse fórum da liberação do Fage ele também é uma pessoa muito séria comprometida e correta eu já encontrei com ele no aeroporto voltando eu cheguei em uma viagem de noite ele pega no avião também foi madrugada ele pega no avião para retornar então mostra e registra que é dedicação dele o sacrifício que quer ter família então ele não 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 ele poderia ter essa desculpa mas não ali ele já se dedica à instituição desde o conceito e aqui novamente ao Fage ele teve uma expectativa sempre correta aqui sempre correta no sentido de nunca deixar de pensar na instituição o voto dele não interessa a gente no sentido da positiva negativa o pensamento igual o meu por exemplo mas assim identificar dele um pensamento sempre voltado à instituição é muito bom saber que ele está à disposição ele tem que quando a instituição chamar novamente ele vai se colocar à disposição dela isso é muito bom saber que a instituição está protegida nesse sentido Igor também Igor sempre foi uma pessoa muito correta aqui sempre teve pensamentos muito institucionais isso aí é são pessoas fantásticas pessoalmente assim lidar então é muito feliz aquele acompanhamento a gente ter passado esse momento junto aqui no conselho e no debate e aí então abre a última palavra bom eu vou a primeira sessão porque eu não sou muito de falar mas acho que esse momento exige fácil estou rodeado de amigos e acho que as palavras foram gentis até demais amigo obrigado a todos a gente tentou dar uma contribuição o máximo que podíamos e espero ter sido proveitosa eu agradeço muito a vocês também a troca de informações foi muito positivo foi muito salutado foi recíproca também eu aprendi bastante coisa sobre orçamento um pouco sobre gestão um pouco sobre a dificuldade que é administrar com pouco recurso saber o momento de recuar num pedido que você queria dar e não poder entendo agora que a gente precisa ser melhor do que as outras instituições nesse sentido porque a gente deve se abrigar por orçamento a gente precisa mostrar o que é que a gente gasta melhor e consequentemente precisa daquele curso que a outra instituição não está gastando tão bem então nós só administrar assim como a nossa situação no dia a dia precisa ser melhor do que dos outros componentes do sistema de justiça porque a nossa essa cama não está feita precisa fazer todo dia isso também foi muito positivo muito salutar eu passei a valorizar muito mais o trabalho de cada um de vocês aqui eu vejo que uma sardinha com 3, 4 pessoas fica instalada o setor de contratos e convênios que cuida de toda de toda a contratação da defensoria pública do estado e eu passei a compreender porque as coisas não andam na velocidade das coisas do dia a dia do whatsapp da internet então foi muito positivo para mim foi cansativo o dia seguinte por isso que eu pedia sempre para fazer na sexta quinta-feira porque o dia seguinte é puxado o voo de volta sempre era um voo que saia daqui mais de meia-noite eu chegava em casa no Mendeia ele chegava no aeroporto e por seguro o Mendeia da manhã ele chegava em casa ele ficava na cama depois das voos e aí o dia seguinte era bem puxado mas foi isso que eu falei uma característica minha eu não sou muito de realizar mas eu sou parceiro um pouco parceiro de viagem então me chamar eu costumo ir então eu quero agradecer também ao doutor Igor muito mesmo ele teve mais tempo do que eu para pensar e para redigir a gente sempre trocou muita informação sempre depois das sessões ele me atualizava do que tinha sido tratado e eu fazia do mesmo jeito com ele e ele estava sempre pronto a externar os nossos posicionamentos para os colegas e redigia os textos a maioria deles que foram achei todos e a gente passou para para os colegas foi de labra dele e eu pincelei algumas ideias só a gente trocou algumas ideias e ele conseguiu botar no papel da melhor forma possível então o doutor Igor está também de elevadíssimo com o ser para mim é um colega sensacional uma ótima pessoa também que está super fácil um cara super preocupado também em fazer o melhor é aquele exemplo do setor público que a gente precisa ter desfazer aquela imagem do setor público e construir a imagem daquilo ali o cara que está sempre presente sempre exposto não reclama da carga de trabalho comenta mas não reclama e segue o jogo de edificado é isso eu agradeço muito mesmo por todos que passaram aprendi muito recomendo é uma distância muito interessante de estar presente de ver de participar e muito obrigado depois são embolidas as palavras e encerro a sessão do palmo é nosso companheiro do palmo do e o 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.